Nhenhenhen, nhenhenhenhen, fofoca dos famosos Nhenhenhen, nhenhenhenhen Começando mais um fofoca dos famosos, vamos direto para as fofocas Globo decide acabar com um programa humorístico A TV Globo já comunicou aos atores e redatores que o Zorra não continuará na grade de programação da emissora em 2021 Com o aval de Silvio de Abreu, a Globo criou um grupo para desenvolver um novo programa de humor para as noites de sábado Férias de luxo da Gimenez, Luciana Gimenez está curtindo as férias com o filho Lorenzo de 9 anos, os dois estão em uma safari na Tanzânia, na África Ocidental e hospedados no resort onde as diárias podem chegar até 150 mil, no Instagram a apresentadora tem postado vários registros da viagem, sempre sonhei em fazer safari, hoje estou aqui com meu amor. Corte, o ator Bruno Gissoni é mais um dos famosos a deixar a Globo após 10 anos, ele mesmo confirmou que seu contrato fixo com a emissora que termina em novembro não será renovado, a saída de Gissoni faz parte das novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos, que já levou a dispensa de vários outros nomes. Polêmica Felipe Neto provocou polêmica ao questionar se os internautas fariam uma campanha virtual contra o cantor Gustavo Lima, como aconteceu com a cantora Luísa Sonza, foi apoiado por alguns e atacado por outros. Está pedindo para o cara com a vida do cara? Questionou um seguidor. A Globo já decidiu que a exibição de The Voice+, será em janeiro com a apresentação de André Marques, mas ainda não há uma definição dos seus jurados. Existe a ideia de não repetir ninguém dos já conhecidos. Vamos então para a última notícia, ordens do patrão. Silvio Santos acabou com a home office no SBT, foi ordem dele, depois de procurar um funcionário da administração e não encontrar, mandou que todos voltassem a trabalhar na emissora. Essas foram as fofocas dos famosos, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Amarildo. Por hoje é só, até mais. Fofoca dos famosos